Sempre que pode, Jair almoça no restaurante popular de Aparecida. Mas na última quarta-feira, ele encontrou o restaurante fechado. A causa foi a falta de água, que atinge 40% do município. Água lá em casa virou coisa rara. O restaurante popular serve 3 mil pessoas diariamente. E sem água é impossível funcionar. As portas só foram reabertas porque a prefeitura contratou um caminhão-pipa. Tivemos que fazer uma força-tarefa junto com a Saneágua. A Saneágua está servindo para nós cinco caminhões-pipas para que a gente possa fazer o abastecimento dos órgãos públicos que estão sem água dentro da cidade. E a prefeitura também disponibilizou, por determinação do prefeito Gustavo, mais oito caminhões para que nós pudéssemos auxiliar a Saneágua nessa distribuição. Se a situação não melhorar em cinco dias, o prefeito deve decretar situação de emergência. É importante que a comunidade entenda, que a população entenda que a responsabilidade do fornecimento de água é do poder público estadual. Então o governo do estado é responsável por isso, juntamente com a Saneágua. A prefeitura, ela concessionou, é uma concessionária, né? A prefeitura cedeu essa concessão à Saneágua para que ela pudesse fazer esse fornecimento. O presidente da Saneágua diz que a seca no Meia-Ponte resultou na pior crise dos últimos 80 anos. A sorte foi o Mauro Bois. O Mauro Bois entrou, mas essa integração das duas bacias, ela é lenta, porque você tem que fazer adutoras, integrar adutoras, testar sistemas. Então a gente começou fazendo 500 litros por segundo no Mauro Bois, depois aumentou para 750, agora vamos para 1.000 litros por segundo, para ir compensando a queda do Meia-Ponte. Ele diz que não é verdade que há falta de água apenas em bairros pobres. Não tem nada a ver com renda, com o interesse da Saneágua é vender água para todo mundo, até porque a Saneágua vive dessa venda de água. Não teria nenhum sentido a gente, a água para um é boa, para outro é ruim. Pelo contrário, o nosso interesse é atender toda a população. E 98% da população está sendo atendida. Toda essa questão que a gente está discutindo, são 2% da população que está tendo um fornecimento irregular de água. Segundo o Coordenador de Apoio Operacional do Meio Ambiente do Ministério Público, um dos maiores problemas está na fiscalização. Nós precisamos tomar a dianteira e em conjunto com todos, com o governo, com a população, tomarmos uma providência e colocar o meio ambiente, não em segundo plano, como ele vem sendo nas administrações anteriores, mas em primeiro plano, junto à educação, junto à saúde, porque meio ambiente é vida. Sem água a gente não vai chegar a qualquer lugar. Então, vamos lá.